Espera, espera organizar. Aqui, aqui, a mina aqui. A mina aqui, a mina aqui. Pega o filho. Pega! Bora! Segue! Os quatro juntos, já vamos sair. Pode entrar na corrente, vamos acordar. Chegou, bom dia. Café da manhã. Vamos fechar o tempo agora, colar logo tudo uma vez. Fechou, fecha esses dois aí. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Aqui, caralho. Ei! Ei! Era hora de ter saído. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entrega lá os que entreguem. Entrega aqui, não... Vai pra lá. Vamos lá. Vá pra lá, não dá! Lights, no. Ok... Alguém, no que quiser, pode fazer o alagamento overall. Molha a boca. Já nas... Olha o que é o Adriano agora Acabei de falar isso Obrigado 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 Muito lento Muito lento Muito lento Ao contrário do teu corpo A tua perna é ao contrário De frente pra lá Fila De frente pra lá Isso A perna é ao contrário Agora tu inverte a perna Sobe Sobe Passa nada Fila Fila de frente No meio aqui troca O segundo e pronto Cerra o trabalho Ok No meio já troca Fila de frente Fila de frente Fila de frente Fila de frente O que é o robô? O que é o lance? Ele pega mais jogadores O que é o lance? He? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, tem professor novo agora aqui, não sei. Vambora, vai, segue. Vambora. Vambora, vai embora, rápido, não atrasa. Vambora, vambora. Vambora, todo mundo atras fazendo certinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Por que esse pé elevado? Batei no chão e já joga. Depois peito de pé, enfrente o mesmo movimento anterior. Vem na bola, vem na bola, vem na bola, Silar Vem na bola, passa a linha do bode, passa a linha do bode Movimento lateral, Silar, tá fazendo de frente Movimento lateral Relaxa, ajeita o corpo de lado Isso, perfeito Segue Dá mais espaço um no outro, pra não ficar embolado Vamos passar no terceiro, vai o outro Terceiro cone branco, vai o outro Terceiro cone, vai o outro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.